São 50 vagas para turmas do ensino infantil no Sesc em Caxias. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, e se estende até o dia 4 de novembro. Pais de crianças com 3 anos de idade podem fazer a inscrição presencialmente, levando original e xerox dos seguintes documentos, RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela criança. O pai vem, tira a sua carteira, tira a carteira da criança também, e aí ele já pode estar concorrendo a uma vaga. Sendo que nós temos 50 vagas, e dessas 50 vagas, a gente tem 10% destinadas a quem não tem carteirinha do Sesc. Quem estuda no Sesc tem o benefício do programa social de gratuidade. Material escolar é uma das coisas que os pais não vão precisar se preocupar. É um programa que o Sesc tem, que consegue dar toda a parte educativa para as crianças. Fardamento, material escolar, mochila, agasalho, lanche, tudo isso é dado gratuitamente durante os 3 anos que a criança for permanecer aqui. Porque a gente tem a educação infantil aqui com a faixa etária de 3 a 5 anos. Para mais informações, é só acessar o site www.sescma.com.br.